bom dia pessoal hoje vou estou fazendo uma visita aquela caixa isca que caiu que o vento tinha derrubado que eu fiz uma transferência expressa para uma caixa padrão hoje eu vou ver como que ela está vou mostrar também para vocês ela está muito bem uma transferência que deu certo ok está repleta de abelha o enxame inteiro está aí lembra dela 24 141 então as abelhas estão saindo e voltando com pole se adaptaram muito bem já tinha outro enxame fraco que eu trouxe de outro lugar mas hoje elas estão aí muito bem uma transferência que deu certo graças ao eterno até a próxima se o eterno permitir